Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos agora aos destaques do esporte desta quarta-feira. Inter é derrotado no Paraná, mas segue na ponta da Série B. Brasil de Pelotas vence o Clássico Gaúcho contra o Juventude. A Soeva decide vaga para as quartas de final da Liga Nacional. E na entrevista, tudo sobre o circuito profissional de jiu-jitsu neste domingo na capital. Um jogo que teve recorde de público no estádio, bola na trave, mas também um gol marcado contra o Inter. E foi esse gol que definiu a derrota do Colorado ontem à noite no Paraná, quebrando aí uma sequência de quatro vitórias. Ainda assim, o time gaúcho segue líder isolado da competição. E a torcida paranista fez a festa no campo do Atlético Paranaense. Marcou o primeiro gol ao bater um recorde de público na Arena da Baixada. Belo espetáculo. Em campo, alemão apresenta o cartão de visita, chutando de longe e assustando Danilo Fernandes. Agora é João Pedro que corta para o meio e arrisca, mas a bola passa longe. O Inter responde com cruzamento no campo de ataque e Sacha cabeceia à direita do gol de Richard. O Paraná ataca pela direita, a defesa não corta, Robson recebe e limpa a jogada para o chute. Danilo Fernandes, bem colocado, defende em dois tempos. Lance de muito perigo. E o Paraná segue no ataque. Alemão limpa a jogada e arrisca. A bola passa muito perto. O Colorado escapa de mais uma. Só que não deixa por menos. Sacha, da intermediária, manda um foguete com o endereço certo. Mas Richard faz milagre e salva a meta paranista. Grande chance do Inter. E o Colorado chegou de novo. Escanteio. A bola sobra para Charles, que cabeceia para fora e perde a chance de abrir o placar. A defesa do Paraná bateu cabeça e quase o Inter marcou. Agora escanteio para o time da casa. Iago Maidana sobe livre e faz de cabeça 1x0 o Paraná. Festa paranista na baixada. Segunda etapa. E o Inter vem disposto a fazer o seu gol. Da Alessandro aciona a Damião e o atacante acerta a trave. Foi por pouco que o Colorado não empatou. De novo, Damião agora de bicicleta. Mas Richard, no meio do gol, segura firme. Pressão colorada. Escanteio. Léo Ortiz cabeceia e a bola sobra para Nico Lopes chutar. E Richard fazer grande defesa, abafando o chute do Uruguaio. E terminou assim. 1x0 o Paraná, agora vice-líder do campeonato. Já em Pelotas, teve clássico entre Brasil e Juventude. E a exemplo do jogo do primeiro turno, o Chavante levou a melhor. Veja como foi o jogo. Brasil e Juventude no Bento Freitas. E o Ju começa ameaçando o gol de Marcelo Pitol. Tiago Marques recebe na frente e chuta cruzado para a boa defesa do goleiro Rubro Negro. Falta para o Brasil na entrada da área. Itaqui cobra com perfeição no ângulo. Ele só não contava com o tapinha de Matheus Cavicchioli. Salvando o Ju. Grande defesa do goleiro do Papo. A melhor chance do Ju veio dos pés de Iago, que tira o goleiro da jogada. Mas Itaqui salva o Chavante quase em cima da linha. Muita calma e frieza do camisa 8. Agora é Marcinho que invade a área ao Viverde. Na disputa com a Zaga, a bola sobra para Juninho, que perde a chance viva de gol. Desperdiçou grande oportunidade para a sorte do goleiro Matheus. Segunda etapa, bola alçada na área do Ju. A defesa corta e Ederciola no rebote dispara uma bomba, obrigando Matheus a fazer mais uma grande defesa. Faltando 5 minutos para o final, cobrança de falta pelo lado direito e Lincoln se antecipa aos zagueiros e cabeceia para vencer o goleiro Matheus e garantir a vitória do Chavante. Festa no Bento Freitas. A penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 na Rússia começa amanhã. A seleção brasileira, já classificada e líder, enfrenta a Bolívia em La Paz. Um jogo que é mais para cumprir tabela, já que os bolivianos não têm chances de classificação. A seleção treina desde segunda-feira na Granja Comari para a partida desta quinta. O planejamento de Tite prevê viagem esta noite para Santa Cruz de la Sierra, onde a delegação ficará hospedada. A chegada na capital boliviana será apenas três horas antes da partida, para minimizar os efeitos da altitude. O Brasil não vence a Bolívia na altitude de La Paz desde a Copa América de 97, quando na final bateu os mandantes por 3 a 1 e levou o seu quinto título no torneio. Já em eliminatórias, o tabu é maior. Desde 82 que a seleção não vence na altitude de 3.600 metros. O Brasil deve ir com o seu melhor time, tendo a volta de Felipe Coutinho entre os titulares e Gabriel Jesus no ataque. Já a Bolívia não contará com seu técnico, Maurício Soria, na Casa Mata. Ele está suspenso depois de uma conduta antidesportiva. Brasil e Bolívia têm início às 5 horas da tarde desta quinta-feira, horário de Brasília. Vamos agora do gramado para as quadras. Isso porque já tem gaúcho disputando vaga para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Daqui a pouquinho, na verdade, a Soeva e Copa Gril começam a duelar. Era para ser às 7 da noite, mas está um pouquinho atrasado esse jogo lá em Venâncio Aires. Uma vitória classifica o time do Vale do Rio Pardo para a próxima fase. No primeiro jogo, a equipe gaúcha empatou no Paraná, placar de 1 a 1 contra o Copa Gril. Vitória por qualquer resultado classifica a Soeva. Em caso de empate, o jogo vai para a prorrogação e, se o empate persistir, os gaúchos se classificam devido à melhor posição conquistada na primeira fase. Se passar, o time de Venâncio Aires pode enfrentar o Magnus de Sorocaba, o Tubarão de Santa Catarina. No ano passado, a Soeva chegou até as semifinais da Liga Nacional, quando caiu para o Corinthians. Boa sorte aos representantes do Vale do Rio Pardo. Já pelo estadual de Futsal, daqui a pouco, às 8h15, em Sobradinho, a AES enfrenta a SASE de Selbach. Mas o jogo é apenas para cumprir tabela. Nesta tarde, a Atecel venceu a LAF em Caxias do Sul por 6 a 3. O time de Caxias caiu para a Série Prata. Se vencesse, a LAF poderia subir para sexto, mas ficou com a sétima posição. E, com isso, a tabela está definida para os confrontos nas quartas de final. Veja como ficaram os cruzamentos. Com a liderança, o Atlântico enfrenta a SASE. O primeiro jogo será em Sobradinho. No último jogo, entre as equipes, vitória de 3 a 1 para o Atlântico, em Erechim. A Asoeva, que ficou com a segunda colocação, faz o clássico dos Vales contra a LAF. O primeiro jogo é enlageado. Na última partida, em Venâncio Aires, a LAF surpreendeu e venceu por 3 a 2. Já a CBF vai disputar as quartas de final contra o Guarani. Jogo de ida será espumoso. Na última vez que se enfrentaram, vitória de 2 a 0 para o time de Carlos Barbosa. Por fim, o América de Itapera terá um confronto com a Azif de Ibirubá. O primeiro jogo será em Itapera. No último jogo, a América goleou por 4 a 0. As datas para os jogos de ida e volta ainda não foram definidas. E no próximo domingo, dia 8, o Lindóia Tênis Clube cediu o Circuito Profissional de Jiu-Jitsu. A meta é selecionar os melhores atletas em atividade no Rio Grande do Sul para representar a marca nas maiores competições nacionais e internacionais. O organizador do evento, o Rodrigo Klippel, é o convidado de hoje aqui do estúdio do Plano de Jogo para falar com a gente sobre o circuito e também sobre o Jiu-Jitsu. Rodrigo, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Como é que está a organização para esse evento de domingo? Então, o evento começa a partir do meio-dia e a gente vai atender os projetos sociais primeiro, que são os nossos principais convidados. Aí os atletas profissionais que vão chegar ali pelas 2, 3 horas da tarde e vão dar a tarde toda de muito Jiu-Jitsu e muitas competições e tal. Essa é a ideia do Circuito Profissional. Que bacana. Explica para nós quais são esses projetos sociais que tu disse que começam aí no domingo, as competições mais voltadas nesse início para os projetos sociais, é isso, né? Então, o Circuito Profissional, ele vem para fomentar o Jiu-Jitsu social. Perfeito. Na verdade, nós estamos trazendo de várias regiões os projetos sociais que vão vir para o nosso campeonato com isenção de inscrição, na verdade, nós estamos trazendo isso para realmente aproximar esses projetos sociais, fomentar esses projetos sociais, fazer com que eles se multipliquem no Estado, porque, na verdade, é esse projeto social que vai alavancar nossos futuros atletas, né? É a intenção que nós temos do Circuito. Um desses projetos é no litoral, é isso? Isso. E como é que funciona, assim, as pessoas que tiverem interesse, como é que podem saber mais informações? Nós temos projetos sociais que nós apoiamos. Torres, Arroio do Sal, Terra de Areia, Capão da Canoa, Tramandaí, Porto Alegre, região metropolitana e Serra, região da Serra, né? Então, essas regiões são regiões que têm um projeto social muito forte. O Eduardo Oliveira, do Gaditas, é uma pessoa que está conosco. O Tiago Ferreira, em Tramandaí, o Tato, em Capão da Canoa, o Giovanni, tem um projeto social muito interessante em Torres. Em todos esses locais, o nome do projeto é o mesmo ou não? Varia de acordo com a região? Na verdade, assim, os projetos sociais, eles são movidos por professores, né? Pessoas interessadas e academias interessadas. Nós não temos uma política que fomenta esses projetos sociais. O que a gente quer com o nosso circuito? Nosso circuito quer fomentar, a gente quer trazer, unir, fazer uma unificação, tentar promovendo eventos onde a gente tem isenção, onde eles possam vir gratuitamente, competir, se profissionalizar e fomentar, incentivar, através de uma pessoa que realmente sentou conosco e lançou essa ideia, foi o João Derli, nosso campeão olímpico de judô, e comigo, no jiu-jitsu, a gente está junto com o Mauro, Mauro Pinheiro, outras pessoas que nós formamos essa ideia de trazer os projetos sociais para o meio profissional, profissionalizar esses projetos sociais. E daqui a pouco aproximar as empresas, os grandes empresários, né? A gente também fazer algo com que promova mais esses projetos. Esse circuito profissional, então, que acontece no domingo, tem quantos inscritos? Como é que vai se dar em termos de competidores? Várias categorias? Nós vamos ter surpresas muito grandes, né? Nós já estamos com 160 atletas inscritos, de projetos sociais apenas. A intenção é que aumente o número, né? Nós estamos com os atletas adultos, já estão inscritos. Com início, né? O meio-dia, no domingo, no Lindói Tênis Clube, que é uma outra entidade que vem contribuindo muito com essa ideia, com esse projeto, que é o Lindói Tênis Clube, né? Que vai sediar essa primeira etapa, das três etapas que nós prometemos, que nós projetamos para esse ano ainda. Que é a segunda etapa em Antônio Prado e a terceira etapa em Caxias do Sul. E o circuito profissional tem quantos competidores, sabe me dizer? A ideia é que a gente traga os atletas, os melhores atletas do Estado, né? Nós vamos servir como se fosse uma peneira, né? Nós vamos pegar os atletas do Estado, vamos promover essas competições. Nessa competição, nós vamos dar a filiação e o Free Pass para as competições internacionais. Entende? Os campeões, os campeões de cada etapa vão ganhar a filiação e o Free Pass, a oportunidade de lutar nesses grandes eventos internacionais. Perfeito. Que a Federação Profissional realiza. Quem quiser mais informações, tem algum site, o site do Lindóia, um site de vocês que possa buscar essas informações? Nós temos o site próprio, né? Que é o kirombjj.com. Nós temos o próprio Lindóia. Toda a parte de mídia do João Deli também está acompanhando bastante. Mas, enfim, nas redes sociais kirombjj. Perfeito. E no site kirombjj.com. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui e uma boa competição no domingo. Tá certo. A sua Eva e Copa Grill começou há pouco e o jogo segue 0 a 0. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. E aí E aí